Hoje nós vamos ir no Vukamubei, que é um parque aquático que é relativamente novo, da Universal. E aqui tem uma coisa muito nova, que é esses relógios, e tem uma fila online. Então você não precisa ficar na fila, você pode aproveitar a piscina ou outra coisa enquanto fica na fila virtualmente. E hoje nós estamos sozinhos, nós estamos com mais quatro. É um parque também que tem várias coisas a pé, então pode participar se você já está quente. E tem que pagar um armário para você fazer suas coisas. É 13 dólares esse tamanho. 7 lockers. Tem o mini, que é menor ainda, que é aquele, que é 9. E tem o large, que é 16, que é o maior. Mas também não é muito maior. Mas também não é muito maior. E aí 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 É o mesmo? Pronto, já tá? Oi, gente! A gente tá na piscina de ônibus. Não dá pra ouvir. Eu vou tirar vocês aí da prisão, tá bom? Oi, gente! Vocês são livres. Olha o vulcão! Tem um cano ali que vai... Uuuu, top! E você fica em cima de um negócio, dá pra ter um quadrado e o chão sai. E você sai... Uuuu, topíssimo! Eu vou, você vai, Lulia? Lulia! Não, vai sim! A Nanna também vai, não vai, Nanna. Uuuu, eu vou. Tchau, gente! Coragem! Coragem! Vem! 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 Música Agora vamos almoçar, já almoçamos em casa Comemos um pãozinho, que a gente comprou na UMAX, é uma boa ideia Comemos muitos urnis, não me quero dizer Vamos perguntar E a raiva está com embatar Você que comprou Então gente, mais uma vez estou em casa, como vocês podem ver E eu esqueci de filmar o fim outra vez E esqueci de finalizar o vídeo lá Por causa do cansaço dos parques Que apesar desse ter sido o parque que a gente ficou menos tempo Foi um dos mais cansativos por ser piscina, por ser água E por ser um parque aquático Mas eu gostei muito desse parque, é muito bom E tem um diferencial que você não precisa ficar na fila Você não precisa esperar em pé na fila Você pode esperar na piscina E você tem o seu relógio e eles chamam Quando está na hora de você ir para os brinquedos Então tipo, isso para mim foi o melhor de tudo E eu gostei muito Quem tiver a oportunidade de ir, vá Que você não vai se arrepender E eu não posso deixar de lembrar vocês De se inscreverem no canal Porque vão ter outros vídeos De outros parques que nós fomos em Orlando E vocês não podem perder Porque estão incríveis E não esqueçam de curtir o vídeo Se vocês gostaram E de comentar o que vocês acharam no vídeo E beijo E até o próximo vídeo